O raio riscou na ruanda Vai chover, vai trovejar Pedra rolou na pedreira É Xangô quem vai chegar Caô, cabecilha, caô Caô, cabecilha, caô Caô, cabecilha, caô Caô, cabecilha, caô Já bateu o alujá Salve Oruia, Pepe, salve Xangô de Jacotá Salvinha, Sam, Alapim e Agonjô Vou fazer o meu Icar Pra Falange de Xangô Salvinha, Sam, Alapim e Agonjô Vou fazer o meu Icar Pra Falange de Xangô Caô, cabecilha, caô Caô, cabecilha, caô Caô, cabecilha, caô Caô, cabecilha, caô Já bateu o alujá Salve Oruia, Pepe, salve Xangô de Jacotá Salvinha, Sam, Alapim e Agonjô Vou fazer o meu Icar Pra Falange de Xangô Salvinha, Sam, Alapim e Agonjô Vou fazer o meu Icar Pra Falange de Xangô Caô, cabecilha, caô 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 Caô, cabecilha, caô